Projeto Brega Night Vida e Arte apresenta... Arrasou! Fica só, eu sei que estou em seu saco Mas todo o meu mundo fica chato Valente e vem toda a razão Fica só, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu tenho essa atenção Saiba que o meu grande amor Foi demais se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaço meu coração E pra matar a tristeza Só meta demais Quero durar toda a comida Se eu pegar no sono Me deite no chão Boa, arrasou! Boa, arrasou! Boa, arrasou, garçom! Boa! 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 Boa!